Fala pessoal, Will Meire aqui e a nova DLC do Texas está trazendo dois novos personagens e também a expansão da lore do jogo com novas informações sobre a Maria. Eu vou comentar detalhes sobre isso nesse vídeo, mas antes deixa o seu like e também participa do Discord do canal, o link está na descrição. Desde o lançamento do Texas em agosto do ano passado, todo mundo estava procurando a Maria. Isso porque a lore do jogo até então se resumia em um conjunto de amigos junto à irmã da Maria que estavam procurando por ela. Eles foram capturados e desde então eles não tinham mais informações sobre a Maria. Porém a história do jogo está se expandindo porque a nova DLC que chega nessa terça-feira está trazendo dois novos personagens. O novo membro da família, que eu vou comentar mais pra frente, mas também a própria Maria que estava dada como desaparecida. Ou seja, a Maria não morreu. Ela foi capturada pela família e foi mantida viva por um motivo bem interessante. Em Petals, que foi uma espécie de prequel, um pequeno jogo lançado antes do jogo, a gente viu que a Maria tinha esse hobby de fotografar flores na região do Texas e em uma dessas idas ela acabou sendo sequestrada pela família. Inclusive tem uma cena que a gente deduz que a Maria estava morta, foi morta pelo Leatherface, porém ela foi apenas sequestrada pela família. Ao contrário de outras pessoas que acabam mortas, ou melhor, acabam no estômago da família, a Maria foi mantida viva. E a Maria foi mantida viva por causa do vovô. O vovô tem uma afinidade com a Maria, e essa afinidade é uma questão bem peculiar. No trailer a gente pode ver uma foto do vovô e a sua esposa quando mais novos. Sendo assim, a gente pode deduzir que o vovô não quis que a Maria morresse por despertar uma certa afetividade nele, por a Maria lembrar a esposa dele quando mais nova. Sendo assim, a Maria é mantida viva e usa essa afetividade do vovô com ela para manipulá-lo. Daí vem a habilidade da Maria. A Maria pode sussurrar no ouvido do vovô e ele quando grita vai destacar a aura dos membros da família ao invés das vítimas. Na árvore de habilidade da Maria, a gente pode optar pelo vovô revelar a aura dos membros da família quando eles estiverem perto dele, ou então reduzir em menos um o nível do vovô, ou ainda optar por reduzir o cooldown da habilidade. A Maria ainda tem uma perk que permite ela se curar após usar a habilidade principal. Uma coisa muito interessante é que a Maria é dublada pela Stephanie Panizayo, que é a dubladora da Claire Resident Evil 2 Remake. Muito legal esse cuidado que a Gamidia está tendo com esse capítulo. Capítulo que vazou há meses atrás, estava todo mundo deduzindo e pensando se faria sentido ou não. A Maria está viva, mas tudo se confirmou. Porém, não é só a Maria que vai ter nessa DLC. A gente tem também um novo membro da família. Depois de muito tempo, desde o mês de novembro, sem killer novo, sem membro da família, a gente vai receber o primo distante da família, que é o Haines. Ele é um motoqueiro muito temido na região dele, inclusive em uma das brutalidades que ele já causou, ele arrancou o rosto do adversário dele em uma luta, ficou fazendo piada com o rosto em mãos e depois deu para o Leatherface como se fosse um troféu. O Leatherface tem ele como um tio. Ele é muito temido e ele sempre anda com duas armas, que é um martelo e também armadilhas eletrônicas. A habilidade do Haines permite ele bloquear áreas, como por exemplo as barricadas, arrancar fisicamente as válvulas e também os fusíveis, além de poder ligar de forma imediata o gerador e a bateria. E aí curtiu ele, eu acho que estava faltando um killer assim, um killer mais parrudo como o Leatherface e com certeza eu vou jogar muito com ele. Recentemente a Gamidia se pronunciou dizendo que quer fazer um ajuste nas perks e esse ajuste já chega nessa DLC quando eles vão remover as perks randômicas das árvores de habilidade. Agora as árvores vão ter caminho padrão e segundo eles isso vai ajudar eles a balancearem o jogo. Eu já vejo aqui uma mudança de discurso porque antes eles diziam que o jogo era só casual e agora eles querem deixar o jogo mais justo. Estou gostando de ver esse caminho que o Texas está seguindo, eu acho que aos poucos está melhorando. Eu confesso que eu acho que tem que melhorar principalmente nas skins que tem chegado, a gente tem recebido novas skins a cada duas semanas, mas eu acho que tem que ter ali um aprimoramento estético. Porém essa DLC em si eu achei sensacional. Achei o conteúdo muito legal, eu adorei a Maria Estar Viva, ao contrário do que eu estava pensando de que não faria sentido, mas eu acho que o desenrolar da Lory ali trouxe toda uma trama que ficou bem interessante. Me conta nos comentários se você gostou desse plot twist da Maria Estar Viva e também entra lá no Discord do canal, o link está na descrição. Até a próxima!